Oi gente, infelizmente um ator humorista super querido no mundo inteiro, dentro e fora da TV e do cinema, infelizmente partiu. Richard Beuzen era conhecido por suas apresentações em stand-up nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. E por mais de 20 anos viveu o detetive John Bush na série super famosa da Globoplay, Law & Order. O ator que morava no sul da França morreu aos 78 anos de idade por seu representante. Mais célebre em Laura Forrest, ele começou seu trabalho em 1993 e até 2016 fez o mesmo papel. Ele fez várias outras séries, foi convidado para participar de filmes com muita gente famosa e infelizmente partiu aos 78 anos de idade. A causa da morte não foi revelada, bloco social, notícias, tchau tchau.